Olá, amigos! O meu nome é André e eu sou pai da Júlia e o meu trabalho é uma coisa muito interessante. Então, nós temos muitas línguas, vocês sabem, não é? Temos o português, que é a nossa língua, temos o inglês, que vocês também têm na escola, e temos outras línguas. Uma delas é a língua dos computadores, que é a língua onde nós programamos e fazemos coisas muito interessantes. Mas, para além dos computadores, existem muitas outras linguagens, muitas formas de comunicação. Uma forma também muito gira é a música. E então, eu preparei-vos uma coisa muito gira. Até já! Faz-se o mundo deitar e tu também. Há quem me der a ir dentro do sol mural. Nunca ter de dormir, só brincar. E milhões de aventuras viver, com as estrelas no céu a morrer. E a terra apenas voltar, se eu quiser. Quando a lua acordar, tu vais adormecer. Amém. Amém.